Por não ter havido falha na prestação do serviço de corretagem, a quarta turma do STJ afastou a responsabilidade solidária de uma consultoria imobiliária pelos danos que o atraso na entrega de imóvel causou ao comprador. O consumidor ajuizou a ação contra três empresas responsáveis pela incorporação e construção do imóvel e também contra a firma de consultoria que intermediou a venda. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que nessas situações o prejuízo do consumidor é presumido e condenou as empresas solidariamente ao pagamento de lucros cessantes. Mas no recurso especial submetido ao STJ, a empresa de consultoria imobiliária alegou que foi apenas intermediadora do negócio. Por isso, não seria parte legítima para responder por questões relacionadas ao descumprimento do contrato de compra e venda. O relator do caso no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, votou pela negativa do provimento ao recurso por entender que o caso exigia análise de provas e de cláusulas contratuais, o que é vedado pela instância especial pela jurisprudência do STJ. No voto que prevaleceu no colegiado, a ministra Isabel Galotti assinalou, entre outras coisas, que devido à natureza do serviço de corretagem, não há vínculo jurídico da corretora com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato. Portanto, não seria possível a responsabilização da corretora pelo descumprimento de obrigação constante do contrato de compra e venda, como preceituam os artigos 722 e 723 do Código Civil.